Salve, salve galera, tudo certo com você? Pra você que não me conhece, prazer meu nome é de Everton Seja muito bem vindo a mais um vídeo do canal Hoje nós vamos trabalhar aonde? Aonde? Olha só onde é que vai ser? Vai ser ali ó Gramadinho, gramadinho galera, gramadinho Vamos descer pra gramado, vamos trabalhar lá um pouco hoje Vamos trabalhar hoje na parte da noite, ficar lá e rodar amanhã o dia inteiro em gramado Vamos fazer esse teste aí, porque a gente está meio devagar, não tem nenhuma viagem acertada, programada Então vamos descer pra lá, vamos tentar a sorte pra ver se o negócio flui, beleza? Então acompanha aí, que nós vamos chegar em gramadão lá, daquele pique Só estou esperando o colega que já acabou de chegar ali ó Olha lá, então vamos nessa, vamos partir, que é show Se vimos lá em gramado galera, lá em gramado Bom galera, chegamos aqui em gramado Chegamos, chegamos e olha Pra você que quer saber como é que é trabalhar em gramado Vou te contar bem a realidade Olha só A realidade é essa Fila, já tem fila Posso aguardar aqui na entrada do parque ou prefere na rodovia Nós já estamos aqui no pedágio E o pedágio já tem fila O trânsito veio carregado de lá pra cá Todo mundo está dizendo que o trânsito está um pouco cheio Nós vamos tentar né, vamos na tentativa Com fé em Deus Tentar mostrar tudo pra vocês como que é trabalhar em gramado Vou fazer um ranchinho né cara Vamos fazer um ranchinho O ranchinho está apagando legal Então vamos fazer esse ranchinho aí Beleza Vamos nessa Olá, boa noite Boa noite, tudo bom? Tudo certo, Ferra? Olha só galera Estamos aqui Quase indo, digamos, pra zona rural De gramado Não sei se vai dar pra vocês verem alguma coisa Porque de um lado e do outro é só mato né Então a gente vai indo na zona rural aqui praticamente Pegar o pessoal e voltar A vantagem cara, que eu vejo muito da gente trabalhar em gramado É que a gente trabalha 100% seguro Tu pode em qualquer lugar, qualquer horário Trabalhar, digamos, com os vidros abertos Sem se preocupar que tu vai ser assaltado Tu vai ser só assaltado nos restaurantes né Tu vai ser assaltado É verdade Quer dizer, às vezes não Essa é uma das grandes vantagens, meu De tu trabalhar em gramado Vai, é isso é É outro nível Obrigadão, Ferra O cara deixou nós passar Eles vamos nessa Ihuuu Ah Não sei se era nessa a entrada É, eu entrei errado É ali o troço ali É ali o troço Eu entrei totalmente errado Entrei tudo errado no troço Eu entrei tudo errado no negócio Mas ainda bem que a guria deixou Deixa eu ver o que o cara botou Caso peçam a entrada no condomínio Falaram que você vem buscar um passageiro na casa do Bruno Aqui galera, em gramado você vai ter muito condomínio, entendeu? Mas bastante condomínio Então Por um lado é seguro, né Pega um, digamos Um, dois minutos assim Até tu se Localizar O pessoal saber quem é que é que tá entrando Fazer o cadastro ali Mas depois tu já vem a primeira vez Isso aí Já não é tão difícil Agora vamos lá buscar o Mimoso, né E vamos nessa Tranquilo, obrigadão Ah, senhor Bruno Tudo bom isso? Já comecemos legal, né Comecemos legal Mas não pode filmar, não pode filmar, galera Vai apagar a curva agora Não vou filmar Essa ideia é que eu não vou filmar, cara Bom, vocês já viram, né Já viram que deu treta Deu treta no troço O cara vem falar que não podia filmar Que... Não sei o que que tem Tal é coisa Bata Aí, aí Aí deixa o cara mal, né Chega na educação Chega humilde, né Com licença, senhor Eu não consegui gravar tudo, né O que vocês viram, hein Ó, o cara já chegou na ignorância Já chegou soltando os pés, sabe Já Daí, daí não dá, né Daí, daí não dá Vamos tentar sair aqui Daí vocês já viram Dizem que não pode gravar Mas se pode ou não pode Eu não sei Isso aqui que nós gravemos Ó, aqui é a rodoviária, galera Do ladinho da rodoviária Nós estamos Nós temos A polícia, hein Então Vamos lá pegar o próximo cliente Tá chamando razoavelmente Razoavelmente Vou tentar achar Mas acho que é aqui Vou chegar no hotel aqui Que vai ser melhor Feito Aqui, galera É a entrada Uma das entradas das cidades Tu... Se tu vir... Pode ir, pode ir Se tu vir aqui Por Caxias do Sul Aqui é uma das entradas Tu vai... A bem de início Nesse portal aqui Geralmente Esse portal fica aceso O ano inteiro, entendeu O ano inteiro Ele fica... Esse portal fica ligado aqui Mais lá na frente A nossa esquerda vai pra rua coberta Rua direita vai pra rua torta A cidade É uma cidade pequena Então... Então a gente consegue Muito facilmente Se localizar Na cidade É muito fácil Tu se localizar Principalmente Nos pontos turísticos Aí É bem... É bem Facinho de fazer O cara nos deu prioridade Vamos passar A mulher vem vindo Cortando a nossa frente E aí... E assim Nós estamos indo, né Agora vamos lá Buscar o senhor Rodrigo Que já tá chamando nós, hein Tá bem louco Tá desesperado, homem Mas ele te acalma Te acalma que nós estamos chegando Olha só, galera Olha só a fila, meu A fila lá O pessoal vai chegar E olha a fila que tá aí Pra galera ir na pizzaria Cara de mal Então... Vocês já viram, né E aqui... Vamos pegar o desvio Pra você que não é da cidade Vai vir trabalhar em gramado Ali é a principal Onde todo mundo vai Avenida das Hortências Aqui é um desviozinho Que tu acha Pouca gente vem por aqui Só quem é morador mesmo Ou é motorista Geralmente vem por aqui Que sabe desviar Então geralmente Tá tudo trancado Ali tu vai perder Uns 10 minutos ali parado Aqui tu consegue Andar um pouquinho mais rápido E... Se locomover mais facilmente também Cheguemos no hotelzinho Uhul E o outro quer vir na contramão Mas... Que dá ali no meio da cara, né É isso mesmo Olha só, galera Gramadinho Gramadinho Sendo gramadinho É mais ou menos assim É mais ou menos assim o trânsito Galera É mais ou menos assim o trânsito Olha lá Como é que tá pra lá Olha lá Olha lá Olha lá Aqui vou dar a vez pro cara, né Meu O outro já vem se fincando do lado Aqui Não tá Ele dá um corte rápido Tramontina ele Bom, galera Vamos jantar, né O pessoal tá ali pra jantar Não sei quem que vai dele jantar ali Mas chamaram pra jantar Então... Vamos colar ali com os guris pra jantar Tirar uma resenha Acabou a dinâmica Dinâmica dela enfraquecida Vai voltar lá por umas 10 horas Então... Vamos aproveitar Jantar bem jantado E depois... Dar ali com vontade Aqui é uma opção Aquece Aquece pra quem quer vir jantar Num lugarzinho barato Ainda nesse tem desconto Pra quem é transfer Pra quem é motorista de aplicativo Tem desconto aí Então... É só chegar Olha só Oi Boa noite, boa noite, boa noite Tudo bem? Boa noite Como é que o senhor está? Tô bem, senhor Eu tô cada dia mais bonito, sabia? Tu não fiz nada? Tá armado, hein? Não, cara Pelo menos Eu tô fazendo uma janta de graça pra nós, né Tô louco Aqui estamos ainda em Gramada, né Estamos na luta Olha só Aqui Não sei se tá dando pra vocês verem direitinho Mas aqui nós estamos em Gramado Tem uma dinâmica Lá pros lados do Snowland R$19 E era só Nesse momento Quando não tem nada de dinâmica Eu desativo o X E trabalho só com o Comfort Não trabalho Sem dinâmica Eu não ligo o X Então quando dá a dinâmica De repente eu ligo o X E vejo se vale a pena ou não Se não tiver dinâmica Só no Comfort Eu não quero me deslocar até lá Mas vamos ficar aqui na guarda Ver se toca alguma coisa Deco um pouquinho mais Tá na hora de De o pessoal sair mais dos restaurantes Ir pra umas 10, 15 Por aí O pessoal começa a se Começa a se deslocar Então quanto não toca A gente fica na guarda Aqui esperando Assistindo um DVD Ali ó Vai assistindo um YouTube Pra quem não sabe Como colocar a tela aqui ó Eu vou Eu vou gravar um videozinho Pra vocês Pra mostrar aí Como é que faz pra gravar a tela Você assistir TV Assistir DVD Que tu quiser Entendeu? Olha só Vamos ver Aí tu clica aí Mas depois na outra hora Eu vou explicar direitinho Pra vocês Como é que faz Olha ali ó Aí tem a TV Tem os favoritos E o YouTube normal ali Olha só Já é o outro dia Acabei posando aqui Em Gramado E Estamos aqui ainda Na luta Na luta Do Do Dito Cujo Olha só Onde é que vim me meter Estrada de chão Esfriou bastante Oito graus Meu Deus do céu Pegar o pessoal aqui E levar pra Gramado Estou aqui em Canela Do ladinho aqui Do Museu Egípcio Pra quem conhece E pra quem não conhece A gente vai tentando Mostrando aos poucos Positivo Então acompanha aí Que aqui Meu Deus Olha só Ah me arrependi De ter vindo aqui Bom galera Olha só né Que a gente veio parar Chegamos aqui Nas Olivas De Gramado Esse aqui é motorista Já vai vendo Chegamos aqui Lado negativo Cara Eu achei um lado Muito negativo Do Do estabelecimento Aqui Mas seria um lado negativo Cara É mais uma crítica Construtiva Eu vou subir ali Só pra mostrar pra vocês Olha o clima O jeito que tá né Vai vendo Uma crítica Construtiva Olha só O jeito que tá aqui Nós estamos aqui Cara Com Oito graus Uma sensação De quatro Mais ou menos Pensa no frio Cara Pensa no frio Pensa no frio Então Olha lá Do lado negativo Cara Daqui o negócio Aqui é Entrada do parque Olivas De Gramado Aqui E tu sabe Onde é que o motorista Fica Pra comer Enquanto todos Os clientes Do pessoal Estão lá dentro Sentados No ar quente Nas suas lareiras O motorista O motorista O guia Tem que ficar aqui É aqui fora Que o motorista Fica Comendo nesse clima Tu quer almoçar Tu quer comer Um lanche Que eles te dão É aqui Então se você quiser Você come ali Se não quiser Pega Vai embora Então Esse lado Eu aconselharia O pessoal Administrativo A disponibilizar Uma mesa Lá dentro Com os guias Não ia querer Falar mal Mas Olha só O clima Que tá Cara Olha só O clima Que tá Olha só O nevoeiro Que tá A sensação Véia Frio Trincando E o motorista Tem que ficar ali fora Se quiser comer Isso aí Não é Não é muito legal Sabe Mas Faz parte Já invento Gonçalves Mas pra você Que você é motorista Você que é guia É totalmente diferente Até outros estabelecimentos Aí Você senta ali E come junto Com todo mundo Não tem essa Não tem essa aí De O cliente Come separado Do motorista Mas Cada um Cada um Né Eu não Não sei se indicaria Novamente Falando sinceramente Mas O local É bonito É aconchegante Só que Essa pegada Tu tem que ficar Lá fora Meu Ah É complicado Tu vai no restaurante Ali em Bento Gonçalves No Mamma Mia Cara É tricard Pra tu comer ali Tu senta Lá dentro Meu Tu vai no Braseto Tu pede Que tu quiser Do cardápio Tu quer comer Só filé mignon Tu pede Filé mignon Três Quatro Vezes E tu não paga Nada E senta Lá dentro Bate foto Legalzinho Mas É um desabafo Vamos continuar Trabalhando Trabalhando Já tô retornando Pra Caxias do Sul Vou deixar gramado Aqui Vamos embora Pra Caxias Espero ter ajudado Vocês aí Um pouco Vocês ver como é Que é trabalhar Em gramado Trabalhei praticamente Só no Comfort Então agora Vamos se deslocar Obrigado pra quem assistiu Peguei meu pãozinho Aqui na casa do Colono Cinco reais Cada pãozinho Rechado com Salame Então Peguei meu pãozinho Pra ir comendo E agora Me deslocando Embora Vou mostrar pra vocês Na última No último mapinha Aqui ó Como é que tá Gramado é bom Cara Gramado é bom De vir se trabalhar Geralmente Sempre o cara Consegue ter um bom Resultado Então Pra mim Foi satisfatório Valeu a pena Resolvi Que eu tinha que resolver Aqui Já aproveitei Trabalhei Então Vale a pena Tá certo Deixa aquele like Deixa aquele abraço Lá Comenta Curte Compartilha Isso ajuda muito Beleza Até o próximo vídeo Fui Valeu Tchau